Oi, eu sou a Carol, seja muito bem-vindo ao Portuguesa Legal. Hoje eu vou responder a pergunta, qual gramática eu deveria comprar? Eu dizer para uma pessoa qual gramática ela deveria comprar é mais ou menos como um médico te dizer qual remédio você deveria tomar sem saber quais são os seus sintomas, os seus problemas, as suas doenças, o que você quer resolver. Existem várias gramáticas diferentes, todas as gramáticas são diferentes entre si, mas existem algumas gramáticas que têm finalidades diferentes. Então elas servem para pessoas que têm objetivos diferentes. Eu não poderia simplesmente compartilhar qual é a minha gramática preferida sem saber ou sem dizer quais são os tipos de gramáticas e os tipos de objetivos que vocês podem ter com elas. Então o que eu vou fazer hoje é apresentar algumas sugestões de gramáticas que eu conheço, que eu recomendo para quatro grupos diferentes de pessoas ou quatro grupos diferentes de gramáticas. Uma ressalva importante, as gramáticas são muito úteis para quem tem autonomia para estudar. Se você consegue sozinho fazer as suas anotações, identificar quais são as suas dúvidas, fazer resumo, tudo isso são atitudes de estudantes autônomos, de pessoas autônomas. Se você é uma dessas pessoas, vai ser muito útil para você ter uma gramática em casa que você possa consultar. Se você não é esse tipo de pessoa e você precisa de um acompanhamento, de um professor com quem você possa tirar dúvidas, de uma ordem determinada por alguém de estudos, então eu recomendo que você conheça o nosso curso online de atualização gramatical. Estou deixando o link aqui embaixo. Para quem realmente gostaria de comprar uma gramática, ter gramáticas em casa, eu vou apresentar agora dividindo em quatro categorias. Então, na primeira parte, eu vou falar sobre gramáticas para iniciantes. Pode ser tanto quem não tem um conhecimento tão grande na língua, como pessoas que deixaram de estudar há muito tempo e gostariam de relembrar algumas coisas básicas. E essas gramáticas também são voltadas para alunos de ensino fundamental e ensino médio. Na segunda parte, eu vou dar alguns exemplos de boas gramáticas para concurseiros. Na terceira parte, eu vou falar sobre várias gramáticas que são para quem já tem algum conhecimento mais avançado, ou pelo menos para quem já tem uma boa base e quer construir um conhecimento mais avançado. Se você é estudante de letras ou profissional de letras, professor, se você estuda educação, pedagogia, coisas relacionadas a essas áreas, esse tipo de gramática é para você. Mas também vale para pessoas que prestam concursos, para pessoas que gostam de se aprimorar e querem ter um conhecimento maior. Então, eu vou dar várias sugestões desse tipo de gramática. E para terminar, eu vou falar sobre gramáticas descritivas, que são gramáticas com abordagem mais científica. Então, essas gramáticas não são gramáticas para quem quer decorar as regras, aplicar em provas. São gramáticas para quem quer saber como as línguas funcionam, principalmente a língua portuguesa. Aliás, principalmente o português brasileiro. Esse tipo de gramática também é fundamental para estudante de letras, profissionais da área, pesquisadores e todo mundo que tiver interesse por saber como a nossa língua realmente funciona. A primeira gramática para iniciantes, que é mais básica, mais introdutória, que eu queria apresentar para vocês é essa aqui, Gramática Essencial, do Celso Cunha, organizada pela Silene da Cunha Pereira. Eu entendo que essa gramática é uma seleção de conteúdos da gramática do Celso Cunha, ela é da editora Lexicon. Me corrijam se eu estiver pronunciando errado. E ela tem uma seleção bem importante, mas bem básica, dos principais conteúdos. Então, se você não conhece as classes de palavras, por exemplo, do português, que é a morfologia, você consegue ter todas essas informações aqui de maneira bem resumida, bem sucinta e bem simples, numa linguagem acessível. Aqui você também tem informações sobre assuntos como ortografia e pontuação, por exemplo. Essa gramática não tem atividades, ela tem só a teoria, mas tudo é explicado de um jeito bem simples. Então, se você tem a sensação de que não tem esse conhecimento básico, essa é uma boa indicação para você começar. É uma gramática pequenininha. Ela tem mais ou menos 400 páginas, mas são páginas assim, pititicas, então não é muito conteúdo. A segunda gramática básica que eu recomendaria para vocês é essa aqui chamada Português Contemporâneo, da Tânia Dutra Henriques, que é da editora Vozes. Essa gramática tem uma abordagem também bem simples, tem bastante exercício, tem uma organização muito fácil, então no sumário, mesmo que você não tenha um grande conhecimento sobre nomenclatura da língua portuguesa, você consegue se encontrar. A minha única ressalva quanto a essa gramática é que ela simplifica as explicações e simplifica a visão da língua. O que eu quero dizer com isso é que muita coisa nessa gramática é apresentada como certa ou errada. E vários desses assuntos aparecem em outras gramáticas, mesmo gramáticas mais tradicionais, mais conservadoras, de maneira mais flexível. Então, nem tudo na língua é ou certo ou errado, várias coisas são aceitas em contextos diferentes, às vezes tem mais de uma opção que é aceita num contexto mais formal, e nessa gramática esse tipo de abordagem não acontece. Então, ela é uma boa gramática se você quer construir um conhecimento básico? Sim, é uma boa referência, a curadoria de conteúdos foi bem feita, os assuntos que estão aqui são relevantes, mas se você tem essa gramática ou se você comprar essa gramática, saiba que a abordagem dela é um pouco simplista e não leva em conta vários aspectos da língua. É claro que ela vai te ajudar a melhorar o seu nível de português, mas não saia achando que isso aqui basta, que isso aqui é a gramática da língua, que é tudo que tem, porque não é. Minha terceira recomendação não tem uma linguagem tão simples assim, mas é uma gramática importante também, que é a do Evanildo Bechara, chamada de gramática fácil. Na verdade, eu entendo essa gramática como um resumo da outra gramática do Bechara, ainda vou falar sobre ela no vídeo de hoje. Isso aqui é uma seleção de alguns conteúdos importantes. Acredito que seja um bom ponto de partida para quem está querendo começar. Outra indicação é a gramática português básica e essencial com exercícios, que foi criada pensando em alunos de ensino fundamental. Então, se você é um aluno de ensino fundamental ou conhece alguém que precisa de apoio, essa é uma gramática para estudo autônomo, ela tem respostas no final para os exercícios, tem o conteúdo básico que é destinado a essa etapa dos estudos e pode ajudar bastante na gramática de qualidade da editora Lexicom. E a minha última recomendação para os iniciantes, para quem quer um conhecimento mais básico, é a nova gramática para o ensino médio, reflexões e práticas em língua portuguesa, também da editora Lexicom, feita por quatro professoras universitárias. Também é uma gramática com uma seleção dos conteúdos importantes para essa etapa de estudos e que, apesar de ter sido feita pensando nos alunos de ensino médio, também pode ser útil para alguém que queira retomar conteúdos que já esqueceu. Agora eu tenho duas indicações de gramáticas para quem presta concurso. É claro que vocês podem ter uma gramática tradicional, uma gramática convencional, mas existem gramáticas específicas que ajudam bastante, porque elas trazem seleções de exercícios específicos de concursos e aí você consegue entender melhor qual é o estilo das provas que você vai fazer, identificar qual é a sua banca, qual tipo de assunto costuma cair e isso pode fazer diferença. Uma dessas gramáticas é A Gramática para Concursos Públicos, do professor Fernando Pestana, editora Método. São aproximadamente mil páginas nessa gramática, com várias dicas, muitos exercícios, várias informações sobre as bancas. Então, quando você souber qual é o concurso que você vai prestar, qual é a sua banca, você consegue se guiar melhor e encontrar atividades parecidas, entender o estilo e os assuntos que aparecem na sua banca. E essa gramática também aborda várias polêmicas da língua e polêmicas que podem aparecer em concursos. Então, é bem interessante você conhecer a visão de diferentes gramáticos e a abordagem que costuma ser aceita nos concursos. É uma gramática grande, te oferece bastante conteúdo e você precisa de um tempinho bom para estudar, porque preparação para concurso toma tempo mesmo. Também recomendo a Nova Gramática para Concursos, Praticando a Língua Portuguesa. Também foi feita por quatro autoras. É da editora Lexicom. Tem várias atividades, uma explicação resumida dos principais assuntos de concurso. Então, é uma boa referência, um bom ponto de partida para quem precisa se preparar para esse tipo de prova. Antes de falar das gramáticas de nível mais avançado, eu queria fazer uma ressalva. Existem diferentes tipos de gramática. Tem gramática que tem o objetivo de mostrar como ocorre a evolução de uma língua ao longo do tempo. Tem gramática que tem o objetivo de descrever uma língua tal qual ela é falada, da maneira como os usuários de fato usam. E tem gramática que tem o objetivo de ensinar normas, né? O que seria um ideal de língua, o que seria considerado correto, a norma padrão. Essas gramáticas são chamadas de gramáticas normativas ou gramáticas prescritivas, e mesmo entre elas existem variações. Nem todos os assuntos são consensuais para as gramáticas, então cada gramática tem uma abordagem diferente. Isso depende muito da visão de língua de cada gramático, do objetivo que eles têm, da maneira como eles acham que a língua deve ser ensinada ou não. Então, não achem que comprar uma gramática vai ser sempre a mesma coisa. Cada vez que você procura um mesmo assunto em várias gramáticas, dá para notar como a abordagem é diferente, como a visão de língua é diferente, e como às vezes as regras não são tão claras, nem tão preto no branco, como a gente gostaria que fosse. Então, agora eu vou dar alguns exemplos de gramáticas que se encontram nessa categoria que têm esse objetivo de servir como um parâmetro. Elas não descrevem a língua que a gente usa, elas descrevem um ideal de língua. Uma das minhas sugestões é a novíssima gramática da língua portuguesa, do Segala. É uma gramática considerada uma referência há bastante tempo, ela é muito respeitada, e eu acho que ela tem uma linguagem bastante simples, apesar de ela ser abrangente, ser bem completa. Então, se você tem essa gramática, você tem acesso a uma quantidade bem grande de informações sobre a norma padrão da língua, e com uma linguagem que, na minha opinião, é bastante acessível. Outra gramática que é considerada uma referência é a nova gramática do português contemporâneo. O Celso Cunha é um nome importante, a gramática dele também é bastante tradicional, tem bastante tempo, é muito recomendada. Eu acho que a linguagem dela é um pouco menos simples que a do Segala, mas é uma ótima gramática, também é bem completa. Nessas gramáticas você não encontra exercícios, você encontra só as explicações para os temas, tá? E vários exemplos. Essa nova gramática tem muitos exemplos literários, o que pode complicar um pouquinho a compreensão, porque às vezes não é tão simples a linguagem, mas é uma gramática referência. Ela foi a minha primeira gramática, quando eu estava na faculdade, os professores recomendaram a compra dela, então eu tenho também uma versão antiga. Durante muito tempo, essa foi a minha única gramática. Ela é uma ótima referência, mas ela não é tão fácil, na minha opinião. Outra gramática que vocês podem comprar sem medo é a Moderna Gramática Portuguesa, do Bechara. O Bechara é considerado um dos principais gramáticos do Brasil, tem uma visão mais conservadora de língua, mas apesar disso, acho que existem vários lugares na gramática onde eles apresentam uma flexibilidade, não sei se foi o próprio autor ou se é uma intervenção editorial, mas é uma gramática que traz várias explicações para aquilo que ela apresenta, e que é considerada uma referência, é muito conhecida, então se você precisa se basear em alguma fonte confiável, essa com certeza é uma boa opção. O Bechara faz parte da Academia Brasileira de Letras, ele foi no Brasil representante do Acordo Ortográfico, vocês podem encontrar informações sobre ele na internet, tem vídeos, entrevistas dele no YouTube, é uma pessoa mais conservadora em relação à língua, mas que tem um espaço muito grande quando o assunto é gramática normativa. A última gramática que eu vou apresentar nessa sessão é a Gramática Ruaz, ela foi uma parceria da Publifolha com o Instituto Antônio Ruaz, escrita pelo professor José Carlos de Azeredo. Eu tive bastante dúvidas sobre categorizar essa gramática aqui nesse grupo ou no próximo grupo que a gente vai abordar, porque ela tem uma fundamentação científica muito forte, então ela diverge bastante das outras gramáticas. Essa é a minha gramática preferida, eu acho que os textos de abertura dela, de apresentação, deveriam ser lidos por todos os alunos de letras, deveriam ser analisados pelos professores nos cursos, e ao mesmo tempo ela também apresenta vários dos assuntos, que são canônicos nas gramáticas. É importante vocês conhecerem o propósito que cada gramática tem, senão vocês podem correr o risco de comprar esperando encontrar um tipo de informação que não está lá. Então, por exemplo, nessa gramática aqui é anunciado, José Carlos de Azeredo preocupa-se em ir além dos conteúdos tradicionalmente encontrados na maioria dos compêndios, enfatizando uma concepção moderna de estudo científico da língua, que ultrapassa a mera repetição dos cânones da tradição. Então, se você quer simplesmente uma gramática para consultar as regras, essa não é uma boa opção para você. Se você quer uma gramática para saber mais sobre língua de modo geral, para saber como gramáticas funcionam, como línguas funcionam, como a língua portuguesa funciona, essa aqui é uma excelente opção. Para terminar, a gente vai falar sobre gramáticas descritivas, que são aquelas que eu falei que têm uma abordagem mais científica. O objetivo da gramática descritiva não é ficar dando regras para as pessoas decorarem, e sim fazer uma análise da língua, da história da língua, das características fonéticas, fonológicas, dos usos. Então, é uma abordagem completamente diferente, é outro objetivo. São gramáticas muito interessantes. Elas não demonizam as gramáticas normativas, como se costuma pensar por aí, mas elas fazem uma análise que tem um caráter diferente, tem outra natureza. Eu acho que vale muito a pena conhecer. Separei duas gramáticas para esse momento. A primeira é essa aqui. Gramática pedagógica do português brasileiro, do professor Marcos Banho, da editora Parábola. Qualquer coisa que eu diga sobre essa gramática não vai fazer justiça à quantidade de informações e à qualidade das informações que é possível encontrar aqui. Essa é uma gramática que descreve a língua portuguesa, que fala de história, história da língua, história social relacionada à língua. Não tem como falar de língua sem falar de sociedade. E o professor Marcos Banho, que é da Universidade Federal de Brasília, é especialista nisso. Então, ele fez um trabalho muito completo, fundamental. Claro que eu ainda não li essa gramática inteira, do começo ao fim, mas tudo que eu já consultei na gramática é de extrema relevância para a formação de qualquer profissional que queira ter um entendimento do que são as línguas e de como a língua portuguesa se configurou ao longo do tempo. Então, enfim, é um tipo de conteúdo extremamente crítico e que a gente deveria acessar para conhecer melhor e se tornar profissionais mais completos. Recomendo que você tenha essa gramática, que você possa consultá-la quando você quiser, lê com frequência. Se você não pode ter uma gramática e ainda está na faculdade, converse na sua faculdade, converse com os colegas. Essa gramática tem que estar na biblioteca da sua faculdade. Se você é um estudante de letras, esse tipo de gramática é extremamente importante para a sua formação. Outro livro fundamental para a compreensão da língua portuguesa, principalmente português brasileiro, é esse aqui, Gramática do Português Brasileiro, do professor Ataliba de Castilho. Se vocês não conhecem o Ataliba de Castilho, eu recomendo que vocês passem um tempinho no YouTube assistindo entrevistas, apresentações, porque realmente vale muito a pena. E nessa gramática aqui, que tem mais ou menos 750 páginas, a gente encontra muitas dessas informações que são fundamentais para a compreensão da nossa língua. Eu tentei fazer comentários breves sobre as gramáticas, sobre os propósitos que alguém pode ter ao comprar uma gramática, mas eu espero que vocês tenham entendido que é muito importante vocês terem claro na cabeça de vocês o objetivo que vocês tiverem no momento de escolher a gramática que vocês querem ter, a gramática que vocês querem estudar. Claro que essa análise ficou restrita às gramáticas que eu tenho, que eu conheço melhor. Se tiverem mais gramáticas que vocês conhecem, já ouviram falar, queriam ouvir falar alguma coisa sobre elas, deixem nos comentários, de repente a gente faz uma parte 2 desse vídeo. E eu queria reforçar que se você é um profissional da área de letras, estudante, pesquisador, professor, qualquer coisa assim, para você é muito importante tanto o conhecimento que está nas gramáticas normativas, como o conhecimento que está nas gramáticas descritivas. As gramáticas descritivas falam da realidade da língua, as gramáticas normativas falam sobre o ideal de língua. Não são coisas excludentes, mas são coisas muito diferentes, e eu acho fundamental que um profissional da área consiga fazer um equilíbrio entre esses conhecimentos, até para conseguir fugir de alguns mitos que são muito difundidos entre os leigos. Espero ter ajudado, estou deixando o link aqui embaixo para todas as gramáticas. Repito que se você não é o tipo de pessoa que gosta de estudar sozinho, de se virar, que tem autonomia, a gente tem um curso de atualização gramatical, todas as informações estão no site que eu estou deixando aqui embaixo, você pode se informar e se matricular quando você quiser. Muito obrigada para quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.